bem-vindo amigos do youtube estamos com mais um vídeo pra vocês vivendo na roça quero mostrar pra vocês um cantinho que eu achei aqui essas mudas de abacaxi que eu irei plantar tem mais ou menos umas 100 mudas de abacaxi que foram que eu ranquei do quintal pra plantar aqui no cantinho esse corredor daqui já foi feita as covas espaçamento de 40 por 40 vou ver se eu consigo fazer duas ruas aqui eu já comecei já comecei a fazer as covas do quiabo fiz 200 e 250 covas vou fazer 50 covas de pimenta maravilha espaçamento de 40 por 40 fundura de 20 15 20 centímetros tenho 50 muda mas uma 50 muda lá para dentro menor são duas qualidade de abacaxi essa da folha comprida e o abacaxi da folha fina duas raças de abacaxi está distribuído pelo quintal eu ranquei e aproveito vou aproveitar nesse cantinho para que a vaca para que a vaca não venha colocar a cabeça por baixo e arrancar ele mais ou menos um metro e meio mais ou menos da cerca da cerca a linha do abacaxi e daqui para frente é a rocinha de quiabo que estou fazendo maravilha todo cantinho a gente tem temos que aproveitar no sítio quero aproveitar levar até lá embaixo o que tiver de muda de abacaxi aqui vou plantar nesse cantinho aproveitar que a terra está boa choveu dois dias de chuva tem bastante abacaxi e as mudas estão um pouquinho grande porque ela foi eu tô replantando ela na verdade né elas estão um pouquinho um pouquinho um pouquinho grandes já estava plantada em outro lugar eu arranquei para colocar nesse cantinho elas não estão pequenininhas maravilha vou ficando por aqui gostaria que você deixasse seu joinha comente nos comentários se inscreva no canal quem não é inscrito toque no sininho para ativar as notificações para receber vídeos atualizados vou ficando por aqui até o próximo vídeo se deus permitir que você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.